Temos mais convidados especiais nessa manhã por aqui também? Temos! Supla! Aê! Bom dia! Bom dia! Muito obrigada pela presença aqui, cara. Muito legal. Obrigado, parabéns pelos 18 anos e um bom dia a todos os ouvintes da Band News e quem tá presente aqui também. Obrigada. Como você está, garoto? Tudo bem? Tudo certo. Obrigada, gente, pela presença. A gente tem música, eu falei de atrações, atividades e tal, tem música ao longo de todo dia pra você aproveitar também, não só com supla, com outras atrações musicais, a gente vai contando ao longo do dia.